O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando mais uma vez com uma retrospectiva. Hoje nós temos o doutor Augusto Legnani Neto com o seu recado. Na sequência, eu estive na casa do migrante aqui em Foz do Iguaçu e a matéria é bem importante. Eu vou para o comercial e eu volto já já, diretamente do Oftavita com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário. Volto já! Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter o parceiro. Eu sou o Cicrede, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra a sua conta no Cicrede. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com o programa da Tamires, é lógico, e com o doutor Augusto Legnani Neto. Hoje é dia, doutor Augusto, como já falei na abertura do programa. E também sobre uma pergunta bem interessante. Acho que todos, que fez 17 anos, dia 9, né? Que eu e o doutor Augusto estamos aí com o programa no ar. E que veio essa pergunta, eu achei inusitada até. Eu não sei o que ele vai achar da pergunta, porque ele é da área. Estou até curioso. Tudo bem com o dia? Tudo bem, Tamires, tudo bem. Bom, a gente fala boa noite, a gente grava de dia e fala boa noite. Isso, verdade. Que passa de noite na TV. E passa de dia também, né? Passa de dia, passa de noite, mas isso não importa. Doutor Augusto, depois nós vamos falar do eclipse, né doutor? Isso. O doutor vai falar. Não podemos esquecer desse detalhe, gente. Bom, vamos lá com as perguntas. Fiz cirurgia de catarata, mas vejo duplo. É normal, doutor Augusto? Não, não é normal. Existem várias maneiras de a gente fazer a cirurgia de catarata. Existem várias maneiras de se anestesiar uma cirurgia de catarata. Existem pessoas que ainda fazem a anestesia retrobulbar. Faz uma injeção atrás do olho e essa injeção anestésica ali atrás é que vai fazer a paralisia do olho. Com a injeção retrobulbar existem algumas pessoas que podem ter uma hiperfunção ou uma hipofunção da musculatura se foi feita essa injeção retrobulbar. Então isso pode gerar uma diplopia. E existem outras pessoas que elas têm um estrabismo compensado. Então ela tem o olhinho torto, só que passou a vida inteira enxergando bem. E como ela enxergava bem dos dois olhos, o centro da visão central conseguia estabilizar esse estrabismo. E daí aconteceu de algum motivo, pela catarata ou pela cirurgia, que o olho ficou tampado ou que a visão mudou por um tempo. E daí o que acontece? Esse estrabismo dilatente, de um estrabismo inaparente, passa a ficar um estrabismo fixo. Então existem pessoas que após a cirurgia começam a ter essa diplopia. Fez um estrabismo. Então se você está enxergando duplo, que tampa um olho, para de enxergar duplo, quer dizer que o problema está no paralelismo do olho. Isso aí precisa ser tratado. Agora, se você está enxergando duplo, mas tampa um olho e continua enxergando duplo, aí pode ser um problema da lente, da cirurgia. Aí tem que ser avaliado também. Existem pessoas que enxergam duplo por causa de um problema da retina. Também pode acontecer. Mas se você está enxergando dobrado depois da cirurgia, definitivamente não é normal. Aí está, então. Eis a pergunta. Estou curioso. Douglas G. E eu gostaria de saber, doutor Augusto, é sobre a pupila de uma pessoa cega. Como que é? Tem várias manias da pessoa ser cega. Depende. Por exemplo, se a causa da cegueira for retiniana, a pupila dela não funciona. É nada. Isso é uma aula que às vezes eu dou para os alunos de medicina e é uma aula difícil. Porque a gente tem uma parte aferente e uma parte eferente. Então eu tenho o estímulo que entra e vai para o cérebro e esse estímulo volta com a via efetora. Então tem uma via que vai e tem uma via que vem. Se você... Uma pessoa é cega porque essa via que vai está queimada, Se eu jogar a luz nessa via que vai, a pupila não funciona. Porque a via que vai, o cabinho de ida está queimado. Agora, se essa cegueira for central, ele teve um AVC, foi lá no cérebro, lá atrás. E a cegueira é central. A via da visão está funcionando. A pupila funciona normalmente. Então depende do caso da cegueira, a pupila pode funcionar ou não. E a congênita? Então, daí também depende do caso da cegueira. Existem cegueiras congênitas que são causadas por defeitos retinianos. Existem cegueiras congênitas que são causadas por uma catarata muito grande. Ou por uma ambliopia. Depende da via que está afetada. Existem cegueiras que são causadas por distrofias, atrofias oculares. Daí pode o quê? Afetar a íris do olho. Então tudo depende da causa da cegueira. Então existem pacientes que têm cegueira, que você olha para ele. Ele está olhando, o olho dele é normal, não tem brilho nenhum alterado. Se você jogar luz no olho dele, a pupila funciona. E daí você até desconfia de que aquele paciente não seja cego. De tão normal que é a função visual. Por quê? Porque a cegueira dele é cortical, é central. Foi lá no cérebro que aconteceu o problema. Então existem pacientes em que você olha e até eu às vezes fico assim, será que esse paciente está simulando uma cegueira? Será que é uma cegueira real? Claro que existem testes que a gente faz que conseguem verificar isso, mesmo que a pessoa tente simular esse tipo de cegueira. Existem reflexos centrais que ele não consegue fabricar. Mas existem cegueiras que os casos são assim. Existem casos, inclusive, tem um escritor, um neurologista que era um romancista. Então ele pegava os casos, os casos interessantes, e ele fazia um livro sobre isso. E um dos livros é O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu. Ele tinha um tipo de cegueira que fazia com que ele não visse as coisas do jeito que são. É uma síndrome de Anton. Então ele via as coisas de maneira diferente. E daí ele até acha interessante que ele fala que ele estava conversando com esse paciente, e esse paciente virou para a mulher dele e tentou vestir a cabeça dela como um chapéu. Então o homem confundiu a mulher com um chapéu. Então assim, a medicina, especialmente a parte de neurologia e neuroftalmologia, tem umas coisas, algumas patologias, algumas alterações que são assim incríveis. E também complexas. E complexas, muito complexas. Então esse caso é uma das perguntas complexas. Depende de vários fatores para a gente poder responder como funciona essa pupila ou não funciona essa pupila. Você viu como era uma pergunta interessante que nunca veio para você? Nunca veio. Até eu fiquei pensando, foi assim... Essa é nova. Essa é nova. E essa pergunta foi no domingo para você. Vamos lá. Laina, tenho lente intraocular, doutor Augusto. Acho que ela saiu do lugar e está muito desconfortável a minha visão. Pode sair do lugar? É raro, mas pode. Essa pergunta veio ontem à noite. É raro, mas pode. Mas assim, uma lente que saísse do lugar não ia ficar desconfortável. Ela geraria dor, geraria alteração de percepção de visão muito grande. Eu fico pensando assim que saindo do lugar voltaria a ter a visão que tinha antes. Se era muito ruim para enxergar, ficaria ruim. A lente tem cerca de 20 graus. Equiverem a 16 graus do móculos. Se essa lente sair do lugar, você não enxerga nada. Não enxerga nem vulto. Enxerga se se olhasse para a Tamiris aqui, ia ver alguma coisinha assim, um vulto de uma pessoa que não daria nem para definir se era uma pessoa ou não, nessa distância. Nossa, as perguntas hoje estão bem complexas. Estão bem complexas. Doutor Augusto, o senhor já falou de maquiagem no programa da Tamiris há muito tempo atrás. Mas hoje eu quero saber da maquiagem. Se a maquiagem pode causar alergia nos olhos. Eu passo o lápis preto nos cílios e logo começam a sair lágrimas. Isso é um tipo de alergia? Não necessariamente. Você sabe que às vezes acontece comigo também? Pode ser só sensibilidade e pode ser um efeito químico da maquiagem mesmo no seu olho. Eles testam, as maquiagens são dermatologicamente testadas. Você já viram como é que testam? É uma dó, eles pegam os coelhinhos, prendem a cabecinha e esfregam coisas no olho deles. Dá dó, tadinho. Eu tô maquiado. Então fica, maquiei os coelhinhos e vê se vai... Então assim, como que testa dermatologicamente? Testa desse jeito, mas não quer dizer que a sensibilidade não seja diferente. Mas é sério mesmo no coelhinho? É sério. Quando é dermatologicamente testado, é nos coelhinhos, tadinho dos coelhinhos. Aí por isso que eles querem fazer... Se tudo der certo, a inteligência artificial vai conseguir... Ele vai conseguir simular esse tipo de teste. Mas hoje em dia a gente ainda depende muito de teste em animais. Até tem várias ONGs que tentam acabar com os testes em animais. Mas infelizmente a medicina do jeito que é hoje em dia, o jeito que a gente tem a computação, a gente ainda depende muito desses modelos animais para poder extrapolar para humanos, para depois poder ver essas medicações. Mas é claro que existem medicações que não necessariamente seriam testadas em animais, né? Eu também acho que concordo. Porque seria uma questão só de conforto, né? Verdade. Mas sim, dermatologicamente testado, muitas vezes são testados dessa maneira. E não quer dizer que não deu ali, não vai dar ninguém. E também quando a gente testa dermatologicamente, a gente testa em uma população X. Ah, mil pessoas usaram, 300 tiveram problema no olho. Quer dizer, a maioria não teve. É, a maioria não teve. Mas não quer dizer que ninguém vai ter. Então tem gente que é mais sensível. Eu mesmo, para eu achar o protetor solar ideal, é muito difícil. A maioria deles me dá ardência. E essa ardência não é na hora, né? Às vezes você está aqui, você passou o produto aqui e tal. E daí durante o dia você passa a mão no olho. Aí quando você passa a mão no olho, daí fica aquela ardência ali por horas. Isso que você não faz maquiagem agora, para a gente que faz é horrível. Não, e você vê, às vezes eu pego pacientes aqui com queixa de ardência. E daí a gente tem que pesquisar todos os produtos que ele usa. Ele, não, mas eu sempre usei esse. Mas é que daí depois de um tempo começou a passar no olho. O olho está mais sensível por outros motivos. E às vezes uma coisa que não te dava alergia, começa a dar. E também a indústria passou por uma... Nós tivemos uma queda, uma quebra de cadeia muito grande durante o Covid. Quebra de cadeia de produtos. Então, tantos produtos farmacológicos, a gente teve que substituir muita coisa. Então, toda a indústria passou por isso, né? Então, houveram muitas substituições. E algumas substituições podem ter mudado a maquiagem que você usava há muito tempo. Ou o produto que você usava há muito tempo. E cuida também para ver se os produtos estão vencidos, hein? Exatamente. Outra situação. O produto vencido é um perigo. Verdade. E outra situação. Quando o Dr. Augusto falou da maquiagem, até quando a gente fala assim, a gente pode dar risada, né? Porque ele falou que às vezes vinha paciente na segunda, na terça-feira, consultar com ele e tinha maquiagem de sábado. Mas eu não passei maquiagem. Eu passei, quando você passou a última vez? Sexta-feira. Eu maquiado até segunda. Tá acumulado ali no cantinho do olho. Também daí causa alergia mesmo. Limpe os olhos. Escova o dente para ir no dentista e limpa o olho para vir no oftalmo. Ou passa a maquiagem de novo. Não, eu acabei de passar. É bem assim mesmo. Isso é bom cuidar. Que tipo de exames, Dr. Augusto, eu tenho que fazer para fazer a cirurgia de catarata? Emerson, de Casa Branca. Depende muito. Às vezes a gente opera pacientes aqui que a gente vê que são pacientes rígidos, relativamente jovens. A gente considera um paciente de catarata jovem um paciente com menos de 65 anos. E esses pacientes, a gente não tem a necessidade, na maioria deles, de fazer o exame pré-operatório, fazer o exame cardiológico, pedir uma avaliação de um cardiologista. Então, quais são os exames obrigatórios para um paciente que vai passar por uma cirurgia de catarata? Os exames obrigatórios para esses pacientes são os exames que a gente faz para o cálculo da lente. Então, é uma topografia bem feita, uma biometria bem feita. E aqui na clínica a gente ainda inclui alguns exames de retina e alguns exames do endotélio, contagem de células endoteliais. Para a gente saber a saúde dessa córnea, a saúde desse olho e a saúde dessa retina após a cirurgia. Então, existem exames obrigatórios. Qual seria obrigatório? Não dá para fazer catarata sem biometria. Medir o tamanho para a gente saber a lente que vai lá dentro. Quais são os exames de segurança? OCT de retina, exame do endotélio, contagem de células endoteliais e uma topografia confirmando essa curvatura que foi obtida na biometria. E em alguns casos a gente ainda faz campo visual, retinografia, tonometria. Aí a gente faz de tudo. Para quê? Para que esse paciente tenha a maior segurança possível na cirurgia. É óbvio, tá vindo da gente, é um hospital oftalmológico. Aqui eles cuidam literalmente muito bem dos seus olhos. Doutor Augusto, aqui tem, até eu lembro que a minha filha ela tinha, ela era portadora do diabetes, né? Então muitas coisas também ela tinha, então a gente vai aprendendo também. É, tenho diabetes e às vezes, doutor Augusto, levanto com meu olho direito inchado. Por quê? Marlene Jeremias. Quer saber? Olha, pode ou não ter relação com diabetes. Se a gente tem um paciente diabético, a primeira preocupação que a gente vê quando tem um olho inchando, a gente pensaria na função renal. Seria a minha primeira preocupação. Porque não encha só o olho, encha tudo. É que às vezes o olho chama mais atenção que o resto. Para você ter um edema, esse edema do paciente que tem alteração renal, muitas vezes ele não é explícito. As pessoas não ficam com a canelona cheia. Às vezes durante a noite ela percebe esse edema ocular. Então, a primeira preocupação que eu teria é saber dessa função renal. Se a função renal estiver boa... Não espera? Muito provavelmente esse inchaço não tenha relação com diabetes. Podem ter causas locais. Pode ser uma blefarite. Pode ser que está dormindo com o olhinho aberto à noite. Pode ter várias causas que levem a esse inchaço. Mas você aí que fez a pergunta, vai no nefrologista, avalia sua função renal. Vai no oftalmologista e avalia sua retina. O diabetes pode causar essas alterações. Essas alterações são silenciosas. Você só vai percebê-las quando a gravidade do problema já é alta. Então, retinografia todos os anos. Ver essa retina todos os anos. Mapeamento todos os anos. E função renal pelo menos uma vez por ano. Acompanhar isso aí direitinho. E cuidar com hipertensão e doenças associadas. Que piora tudo. Como ele falou, associadas. Porque o portador do diabetes tem disso, né doutor? Você pode levantar com o olho, o rosto muito inchado, as pernas, os pés. Então, tem que cuidar muito. Porque o portador do diabetes passa a ter problemas de circulação também. Doutor, encerramos por aqui. Foi ótimo o programa hoje com essas perguntas. Diferentes. Todas diferentes, praticamente. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Uma boa noite para vocês de casa. Bom dia. Depende da hora que vocês estiverem assistindo. Verdade. Mande as perguntas para a gente, tá? É isso aí. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe. Aí vocês acompanharam a minha matéria com o doutor Augusto. Matéria super importante. Agora eu vou para o comercial e volto diretamente da Casa do Migrante, aqui em Foz do Iguaçu. Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, não é só dinheiro, é ter o parceiro. Eu sou o Cicrede, vou do Brasil inteiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicrede. Olá pessoal, tudo bem? Com vocês é o programa da Tamires, chegando pra vocês, mais uma vez, diretamente, Foz do Iguaçu. Hoje nós estamos na Casa do Migrante. Eu estou, então, com a irmã Terezinha Maria Mesalira. E ela é a coordenadora da Casa do Migrante, aqui em Foz do Iguaçu. A Casa do Migrante presta serviço de acolhida humanizada ao migrante. Encaminhamento para regularização migratória e integração na comunidade. Então, tudo bem com você, irmã Terezinha? Tudo bem, bom dia, aqui estamos. Aqui é o seu cantinho. Aqui é o nosso cantinho das segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e da uma da tarde às cinco da tarde. Há quantos anos? Quinze anos completamos, no dia 20 de junho deste ano. Gente, é tempo, hein? Sim. É tempo. Como que funciona a Casa do Migrante? A Casa do Migrante, quando ela foi constituída, ela tinha um objetivo. Depois, com o tempo, foi mudando o objetivo. O primeiro objetivo, porque ela é uma parceria do Ministério do Trabalho com a Secretaria de Assistência Social do município. Então, o interesse do Ministério do Trabalho era regularizar a situação migratória para o trabalho. E aí, nós, como missionários calabrinianos que trabalhamos como migrante, a gente trabalha o migrante como um todo, como pessoa. E a gente fala assim, falamos assim para o Ministério do Trabalho e também para a Secretaria de Assistência Social. Se é só para regularizar a situação migratória, para a pessoa trabalhar, qualquer pessoa pode fazer. O migrante é todo. O migrante é a saúde, é a educação, é moradia, é direitos, é trabalho. Então, tem que ser tratado e acolhido dentro de todas essas dimensões. E aí, a gente mudou um pouquinho o foco. Não é que mudou. Ampliou o foco de atendimento. Como assim mudou um pouco? Porque no início era só para regularizar a situação migratória. Era uma situação só? Era só para o trabalho. Só para o trabalho. Não tinha em vista que o migrante também podia ter assistência médica, a saúde. Sim, isso não estava previsto no acordo que tinha sido assinado entre o município e o Ministério do Trabalho. Daí vocês fizeram toda essa mudança para facilitar um pouco a vida do migrante. Sim, porque para integrá-lo, ele vai ter que participar de tudo que nós, como brasileiros, também participamos e temos direitos e deveres. Não tem diferença. Ele é uma pessoa humana. Há quanto tempo a Casa do Migrante já funciona aqui? Você tem 15 anos de história já com a Casa do Migrante. Mas ela já existe há quanto tempo? Então, do dia 20 de junho de 2008, ela foi inaugurada. E nesse dia eu entrei na Casa do Migrante. Você começou com ela? Eu comecei. Eu comecei aqui na Casa do Migrante. Era o antigo módulo da Polícia Militar. E a gente começou aqui e aqui estamos dando continuidade. Essa Casa do Migrante, ela é diferente das outras Casas do Migrante que existem no Brasil. Quando se fala em Casa do Migrante, normalmente você pensa em acolhida, em alojamento, em albergue. Essa não. Essa é um centro de triagem. Por que ela é um centro de triagem? É porque aqui a gente faz a seleção. Não é a minha palavra seleção. A gente conversa com a pessoa e a gente pergunta. O que você precisa? É para encaminhar a documentação? Então, a gente encaminha para a documentação. É para a saúde? Então, a gente encaminha para a Secretaria de Saúde. É para um alojamento? A gente encaminha para o alojamento. É problema, por exemplo, de conselho tutelar ou de violência doméstica? A gente encaminha para a instituição que é encarregada de resolver essa demanda. Então, nós aqui fazemos os devidos encaminhamentos e orientações. Agora, vem a pessoa só ou às vezes vem a família toda? Normalmente vem a família toda. Toda a família. Existe uma diferença daqueles que vêm de alguns países e que não podem trazer toda a família. Por exemplo, venezuelanos, eles não chegam toda a família. Vem o pai e a mãe, ou vem só o pai, depois vem a mãe, depois vêm os filhos. Então, essas são as situações mais difíceis para a gente atender. Porque eles chegam aqui e eles querem trazer a família. E a dificuldade é de conseguir que eles saiam do país de origem deles para chegar até o Brasil. Dificuldades de governo, dificuldades burocráticas e uma série de coisas. Então, para mim, é um sofrimento porque vê a mãe chorando que quer trazer o filho que ficou lá. Eles estão aqui e não conseguem trazer. Tem dinheiro para pagar a passagem, mas o governo não libera que eles saiam de lá. São situações bastante delicadas. Bom, porque se eles estão saindo de lá, porque a situação não é confortável. Principalmente em relação ao trabalho. E eles vêm, eles vão para outros países em busca de um conforto para a família, no caso, né? Sim. Os que vêm de países que não têm situações como a Venezuela, dificuldade. Porque eles não compactuam com o governo, né? Então, geralmente, eles têm que sair. Cuba também tem uma dificuldade porque o Brasil não tem relações diplomáticas. Então, a documentação que é difícil para fazer para eles. Mas os outros países da América Latina não têm problema nenhum. Porque eles regularizam normalmente a documentação, não tem problema. E depois fazem aqui no Brasil e seguem os passos necessários. Agora, você até comentou comigo que hoje de manhã você chegou aqui, já às sete e meia da manhã já tinha muita gente esperando, né? E aqui é bem vizinho do Paraguai. Paraguai ajuda bastante esse nosso país vizinho? O Paraguai, para os seus cidadãos, é o único consulado aqui em Foz do Iguaçu que presta um serviço de isenção de taxas. A Argentina fez isso até os dois anos atrás. Agora, com a situação da Argentina econômica, ela não isenta nenhuma taxa. Então, os argentinos que estão, assim, em situação mais de pobreza, de vulnerabilidade, que aumentam muito, eles não conseguem fazer a documentação. Porque eles precisam pagar. E é caro. E não tem a verba. Não tem a verba. Mas o consulado não nega nenhum comunicado nosso para os seus cidadãos. Sim. Hoje, para fazer toda a transação dos documentos, se for, eu chego aqui e eu quero fazer. Qual que é o meu gasto, irmã Terezinha? Se eles fizerem sem um gestor, porque aí tem também o problema dos gestores, é que cobram. Mais ou menos vai dar uns 900 reais. Nossa, é bem carinho mesmo. Por quê? Porque tem a taxa dos consulados, que alcança quase 500. Tem o GRU, que são as duas taxas da Polícia Federal, que alcança 375. Aí tem o antecedente do fórum, que é quase 40. Aí tem foto, essas coisas. Chega quase 900 reais. E daí o nosso país vizinho pode isentar tudo isso para as pessoas? As taxas da Polícia Federal, eles fazem análise lá mesmo. Eles têm uma folha onde eles colocam tudo. Por que eu não posso pagar a taxa? Porque eu pago aluguel, porque eu não estou trabalhando. Eles justificam e normalmente a Polícia Federal isenta. Essa carta é a própria Polícia Federal que faz. Bom, aqui muitas pessoas de vários países vêm até vocês, né, irmã? Mas qual é o país que mais tem pessoas que passam por aqui? O país ainda continua sendo Paraguai. Mas por quê? Para trabalho. Tem que fazer toda a documentação. Vamos imaginar, nós estamos aqui em Foz. E tem um paraguaio aqui, né? Aqui o nosso amigo do país vizinho, que quer fazer um trabalho lá em Cascavel, Maringá. Ele tem que passar por aqui? Necessariamente, não. Se ele tem dinheiro para pagar as taxas do consulado, ele vai direto. Mas se eles não têm, eles têm que passar por aqui. Mas tem que fazer a documentação. Tem que fazer a documentação, sim. Porque é uma obrigatoriedade. Porque senão eles não têm nenhum direito. Pode acontecer alguma coisa. É uma segurança para eles. É uma segurança e segurança para quem vai contratar também. Porque se a fiscalização chega e eles não estão documentados, não tem a carteira de trabalho, eles podem ter multas também. Sim. Agora, eu percebo assim que o pessoal do Paraguai, eles trabalham muito com mão de obra mesmo, né? Pedreiros ou coisa parecida. Eles são mais coisas que a gente percebe mais. Sim. Porque a maioria dos paraguaios, especialmente homens, eles são do interior. No interior. E eles são acostumados a uns trabalhos mais pesados, digamos assim. E eles não têm um estudo. Se eles foram para a escola, eles foram um ano, dois anos. Porque quem mora muito no interior não tem escola. Não tem transporte. E aí eles acabam trabalhando. E ficando lá e trabalhando. Então, na construção civil, eles vão se adaptando, vão trabalhando. E não é exigido muito para eles um estudo, assim, que eles apresentem um título. E eles se adaptam a esse serviço. Mas todos os moradores fronteiriços, por exemplo, entram na mesma categoria dos residentes, irmã? Não. Existe um acordo de um carnê fronteiriço. Os que moram, por exemplo, no Paraguai, são três cidades. Que é Hernandália, Ciudad de Leste e Franco. São cidades que fazem fronteira com o Brasil. Eles podem vir trabalhar no Brasil e voltar para o Paraguai todo dia. Esse é um carnê fronteiriço, que ele dá direito a trabalhar normalmente aqui no Brasil. Tem um carnê, então? Tem, tem um documento. Tem um documento. Pode fazer carteira de trabalho. Ele tem todos os direitos garantidos das leis trabalhistas, como uma outra pessoa. Sem nenhum problema. A diferença dos residentes é que quem mora no Brasil, ele entra na categoria, então, de residente. Esse residente, se ele depois de dois anos, que é um carnê temporário, daí o residente. Se depois de dois anos, ele estiver trabalhando com carteira assinada, ele pode transformar a residência dele em permanente. O fronteiriço não transforma em permanente. De cinco em cinco anos, ele tem que renovar o carnê fronteiriço. E se ele um dia vier morar no Brasil, ele muda a categoria de fronteiriço para residente. Agora, o trabalhador também pode ter a carteira de trabalho dele do Brasil, da Argentina e do Paraguai, sem problema nenhum? Não. A documentação que é feita aqui no Brasil é para trabalhar no Brasil. Agora, um brasileiro, por exemplo, que vai para o Paraguai e ele quiser fazer a carteira fronteiriça, não existe a mesma paridade de documentação como nós, brasileiros. Agora, o brasileiro que foi trabalhar em Porto Iguaçu, sim. Ele pode ir todo dia e voltar. Ele também tem o carnê fronteiriço. Mas, com o Paraguai, eles têm uma legislação mais antiga e eles não mudaram ainda. Então, eles têm que fazer residência. Eles não têm essa de fazer o fronteiriço. Mas, os direitos trabalhistas são iguais. Então, quem passa na casa do imigrante, normalmente, são pessoas encaminhadas ou que já têm o conhecimento, porque já vieram aqui, ou encaminhadas pelas instituições. E são pessoas, como os senhores puderam perceber quando chegaram, a maioria são pessoas vulneráveis, descassos recursos econômicos. Humildes. Humildes, descassos recursos econômicos. E eles vão pedir ajuda para que se possa fazer uma carta e encaminhar para pedir a exenção de taxas. E isso também se dá com a Venezuela. A Venezuela é o único país da América Latina que não precisa legalizar documentos por causa da situação política do país. Por enquanto, vai sair uma portaria interministerial que a gente não sabe o que vai acontecer. O que vem por aí. Até esse momento, eles não precisam. Eles trazem o sete de nascimento, a cedra, compram a residência e regularizam a situação deles aqui. Na verdade, a irmã Terezinha, ela está aqui, a Rosane também, né? Que ela está aqui auxiliando, né? A irmã. Qual que é a função da Rosane aqui? A Rosane, ela... Ela é da Caritas Regional. Então, ela vem, às vezes, três dias da semana, à tarde. Eles te emprestam ela, então? É. Ela vem assim, é... E ela diz que gosta de vir na casa do migrante, porque ela é muito atenciosa com as pessoas, né? Ela é assistente social também, né? E, para mim, assim, é de uma ajuda muito grande. E eu vou dizer também o seguinte, que nós temos uma grande colaboração, uma grande colaboração também das universidades. Esse pessoal jovem que está aqui fora, são da Unila... Olha a Rosane aqui, gente. Isso. A Rosane está aqui, olha. Ela está da Caritas, né? Ela é uma graça. É. Intenciosa com a gente. Sim. E aqueles jovens que estão ali fora atendendo, eles são da Unila e da Unioeste. E eles têm estagiários com bolsa e têm estagiários que têm que cumprir horas, né? Que lindo isso. Sim. Então, nós temos... Nós já tivemos da Venezuela, Colômbia, deixa eu ver... Guiné-Bissau, Bolívia e Brasil. Nossa, faz pra mim. Sim. E são muito atenciosos. A gente sempre agradece as universidades que enviam esses alunos. Eles aprendem conosco e a gente ensina o que sabemos para eles. Isso é muito bom, viu? Um abraço, então, para a Universidade Unila que a gente ouve falar muito por aqui. A Unioeste também. A Unioeste também. A Unioeste tem uma clínica de direito e um ano inteirinho vem um estagiário bolsista e fica todo ano aqui trabalhando conosco. Olha que bacana. Um abraço pra vocês que Jesus abençoe e que continue o trabalho de vocês, né? Juntamente, é claro, aqui com a Casa do Migrante e com a irmã Terezinha que precisa tanto também de vocês, né? É uma mão muito especial que vocês estão dando pra ela, né? Porque é uma casa acolhedora, né? Uma casa acolhedora. Eu fico impressionada com a irmã Terezinha porque ela lida com muitas emoções. E, como dizem, basta ser mulher pra gente sentir tudo isso, né? Nós somos... Aqui você age com a razão e também com a emoção. Aqui envolve o coração. Envolve tudo. Tudo. E, às vezes, a gente diz assim, ó. Nós temos que passar daquilo que é o profissional e o legal. Assim, não fugir daquilo que realmente é necessário, né? Se o documento é esse, é esse. Mas tem momentos que você tem que extrapolar essa situação. Porque você vai ter que sentar com a pessoa, ouvi-la e fazer o encaminhamento. Ela tá toda quebrada por uma situação. Às vezes, não é nem tão importante o documento no momento. No momento, é alguém que escuta e que lhe dê uma palavra de esperança, né? Irmã, te fazer uma pergunta assim bem particular. Nunca aconteceu de entrar alguém aqui e faltar com respeito com vocês? A gente procura, quando a pessoa chega, assim, alterada, a gente procura, assim, conversar. E se a gente percebe que a pessoa quer, assim, está muito agressiva, a gente dá uma voltinha, manda ela sentar. Mas, assim, de faltar com respeito e de nos agredir, não. Nunca. Tem algumas situações, assim, de falar um pouquinho alto e um pouco de desrespeito, mas a gente dá os limites também. Sim. Você coloca a ordem na casa, irmã? Tem que colocar, porque a pessoa tem que entender que ela vai ser atendida, né? Mas nem tudo que ela pede nós podemos fazer. Às vezes, eles dizem... Fazer aquilo que está na aula. É. Agora, nós estamos com uma dificuldade muito grande de agendamento na Polícia Federal. A gente não tinha isso até o mês de maio. Agora, os agendamentos são só de segunda-feira, às 10 da manhã. Às 10 da manhã, são 185 horários só. Nós devemos ter uns 300 formulários para agendar. E a gente não consegue. Então, o pessoal acha que somos nós. A gente diz, não somos nós. Isso depende da Polícia Federal. Mas as pessoas, como a gente está orientando, pensam que nós não queremos fazer para eles, né? Então, eles acabam ficando agressivos. Mas aí, a gente vai falando, vai explicando, vai explicando. Bom, já que você acha que é assim, você pega o seu formulário, você vai na Polícia Federal para ver se eles fazem alguma coisa. Aí, eles voltam para nós e dizem, não. Disseram que é para a casa do migrante fazer. Tá bom. Lá vem você, para a irmã Terezinha. Esse aqui é um documento que é preenchido aqui. Sim. Aqui tem vários. Então, isso aqui é de uma pessoa. Sim. Então, é assim. Esses aqui, deixa eu ver aqui essa pessoa. Essas pessoas aqui são de São Miguel ou Ramilândia. É de longe. Então, como o consulado não entrega o documento no mesmo dia, a gente pede para o menino, o mototáxi, buscar. Aí, eles deixam isso aqui, ó. O consulado faz essa parte aqui, ó. Vamos pegar aqui. Da legalização, que é o apostilamento. Tudo muito bem feito. Então, essa parte aqui faz um certificado de nacionalidade. Com fotos. Com fotos, certinho. Que vai substituir a certidão de nascimento deles do país de origem. Não precisa traduzir. E eles levam isso para a Polícia Federal. Os adultos também têm o antecedente, né? E... O antecedente. O antecedente é da Polícia Nacional do Paraguai. Que também é apostilado. E a gente manda uma cartinha ao consulado. E pede ao consulado para isentar. Então, aqui está escrito exonerado. Então, aqui atrás está escrito exonerado. Eles não pagam nada. Nós produzimos o formulário. A gente chama a pessoa e diz, ó. Seu formulário está pronto. Você pode vir. E nós explicamos como eles podem fazer o agendamento. Mas como a maioria dessas pessoas não tem computador. Digamos assim, são analfabetos da informática, né? Nós seguramos aqui, na medida do possível, a gente agenda para eles. Porque tem pessoas que elas não dominam. Então, nós fazemos para eles. Então, esses documentos estão prontinhos. Só para o agendamento na Polícia Federal. Tenta organizar um pouco a casa. Eu acho que nesse tempo você já conseguiu organizar a casa de muita gente. É, eu sim. Minha. De milhares. É, o ano passado... Porque a gente tem um atendimento assim. O Ministério do Trabalho quer números. Então, a gente, a planilha do mês, normalmente, a nossa planilha, ela é assim. Ela passa de 500 atendimentos por mês. Mas desses, 40, 46% são feitos através do e-mail ou áudios, WhatsApp. A pessoa manda, a gente orienta tudo. E os outros são presencial. Porque se você consegue dar uma resposta, eles não precisam vir aqui. A gente orienta. Aí, esse é esse documento e não precisa vir até a casa do migrante. Que daí, às vezes, é longe também, né? Mas a gente atendeu no ano de 2022. Nós passamos dos 12 mil atendimentos entre presenciais e pelas redes sociais. O ano? Sim. Então, nos teus 15 anos, você já... Você calculou já quantos atendimentos? É, mas foi aumentando nos últimos anos. Perdeu a cor. Foi aumentando... Não, a gente tem as planilhas todas. A gente tem as planilhas que a gente tem que prestar. Essas planilhas tem que enviar ao ministério, né? Tá tudo certinho. O que falta pra nós, que a gente sempre diz, é um atendimento um pouco mais humanizado. Isso significa sentar com a pessoa, escutá-la, ver o que ela precisa. Todos nós temos a nossa história. Isso. Porque, geralmente, é aqui, não. É a catinha pro consulado. É o que eu preciso pra renovar. O que eu preciso buscar. E vai. Vai orientando. Mas não é aquele atendimento de olhar no olho da pessoa, conversar. Aí precisaria mais gente. Quem sabe, né? Tem voluntários aí que se prestam a esse trabalho pra vir na Casa do Migrante, né? Umas duas pessoas, né? Já temos. E pode vir mais. Nós aceitamos. Aí, viu, gente? Então, aqui fica esse pedido. Você que gosta de fazer esse trabalho e quer fazer esse trabalho voluntário, então, aqui na Casa do Migrante, vem aqui pra ouvir as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas chegam aqui, como diz a irmã Terezinha, tão quebrada, que às vezes elas precisam de um bom ouvinte, né? Pra ter uma palavra de amor, de carinho, de atenção e ter um ombro, né? Um ombro amigo aqui na Casa do Migrante e falar assim, não, eu sou uma pessoa que sou acolhida. Não estou aqui perdido. Teve uma situação que a gente não conseguiu fazer nada de documentação. Ela é cubana, com duas crianças e o companheiro dela, o pai das crianças, está no Chile. Ainda não veio pra cá. E nós não temos como fazer a documentação dela, porque não tem o mínimo de documentos. Então, a gente vai encaminhar pra solicitar o refúgio, que também pode, né? Ela vai ter um protocolo de refúgio, mas ao menos é um documento que lhe garanta assistência médica, essas coisas. Mas a gente ficou conversando bastante com ela. Ela saiu, ela disse, isto não é o mais importante. O mais importante é o que me escutaste. Viu? Isso que é o importante. E às vezes não é nem você fazer o documento. Às vezes é você escutar a pessoa e dizer, não, devagar, a gente vai conseguindo. Quem sabe um dia, né? Você vai conseguir a residência. Mas por enquanto não dá. Porque é diferente. Eles vão na Polícia Federal, a Polícia Federal dá um papelzinho. Vai lá na casa do migrante e é isso que tem que fazer. Eu já sei de onde eles vêm. Dependendo do papelzinho que eles trazem, eu sei de onde eles vêm. Ou é a polícia, ou a Secretaria de Saúde, ou a Secretaria de Saúde. E a gente diz, ah, vocês já vêm de tal lugar? Sim. Porque eles já mandam aqui para nós. Quando eles têm dificuldade, dificuldade não. Quando eles acham que a pessoa não se explica direito. Ou eles não têm paciência de ficar ouvindo a pessoa. Eles simplesmente mandam para nós. A gente tenta. Porque na verdade, a irmã falou tudo. A maioria não tem tempo. Mas é paciência de ouvir uma outra pessoa, né? Sim. Às vezes nos postos, nas UBSs, né? Não é nem por falta de conhecimento, sei lá. Às vezes tem umas situações assim que eles chegam lá. Não, você não pode fazer o cartão SUS. Por quê? Porque você é estrangeiro. Mas como? Se ele já tem um documento. Já é residente. Já tem tudo. Aí eles vêm para nós. Aí a gente tem que ligar e dizer. Mas quem que atendeu essa pessoa que mandaram aqui para nós para a gente fazer a documentação? Se ela já tem o documento dela. Quer dizer, às vezes a pessoa nem se deu o trabalho de olhar o documento e dizer. Não, ela já tem. E mais. Se ela tem um documento de identificação, ela já pode ter um cartão provisório do SUS. Depois vai fazer os outros documentos, né? Mas existe uma... Não sei se é falta de vontade ou alguma coisa que eu ainda não descobri. Eu acho que eu vou descobrir com o tempo. Descobre. Dá uma detetive. É. Porque não é possível. A Secretaria da Educação não coloca nenhuma resistência. A criança chega só com a certidão. Às vezes um pedaço de certidão. Vai para a escola. Depois mandam aqui para a gente ajudar a arrumar a documentação. Mas não fica fora da escola. Mas não é assim com outras secretarias. Irmã Terezinha, eu vou te deixar bem à vontade para você, para a gente finalizar nosso bate-papo. De antemão, eu fico muito agradecida por você ter recebido nós por aqui. É a primeira vez que eu faço a matéria a respeito do assunto. Sem muitas anotações. Mas eu queria saber como que funciona a casa do migrante em Foz do Iguaçu. Isso vale para o mundo todo. Obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Você é uma gracinha. E uma simpatia de pessoa. Uma mulher muito abençoada, viu? Ela e a Rosane trabalhando aqui junto nessa sala. Então, elas têm muitas histórias, com certeza. E o Padre Sérgio, eu quero mandar o meu abraço para o senhor. Tudo de bom. E obrigada também por ceder, emprestar a Rosane aqui. E continue, viu, Padre? Porque faz muito bem. Eu vou te deixar à vontade para você deixar o seu recado. Eu também quero agradecer. Porque eu sou do parecer assim. Nós temos uma instituição no Brasil que se chama Rede de Mir. É a Rede de Mir de Grandes e Refugiados. São 86 instituições que participam. E a gente sempre diz. A gente tornar conhecido o nosso serviço. Já é ajudar o migrante e refugiado. Para que ele não seja explorado, né? Então, a Casa do Migrante. Ela é um serviço gratuito. A gente não cobra nada. Nós estamos aqui para ajudar os migrantes e refugiados. E toda pessoa que vem aqui. A gente procura dar uma resposta. Dentro das nossas possibilidades. Então, a gente agradece também. O Padre Sérgio também. Porque através dele também nós conseguimos algumas coisas que nós temos aqui na Casa do Migrante. De ampliar. De ter um espaço para acolhida também. E agradecer também a vocês que estiveram aqui. E que vão fazer essa divulgação. Certamente, quem vai ouvir a entrevista. Vai se dar conta que a Casa do Migrante pode ajudar. Para que as pessoas não sejam exploradas. Não precisam pagar taxas que não são necessárias também. Agora, para finalizar agora, eu quero fazer uma pergunta. Como que é mantida esta casa? E você também? Então, desde o início, eu fui contratada como terceirizada do Ministério do Trabalho. E depois veio um colega, que é o Christian, que está aqui também. Nós somos dois terceirizados do Ministério do Trabalho. A Secretaria da Ciência Social, ela é responsável pelo prédio. Assim, esse aqui é da prefeitura. E ela mantém o alarme, essas coisas. A internet também, tudo é da... Toda manutenção. É do município. Quando precisa de alguma coisa a mais, por exemplo, ar-condicionado, essas coisas. Através do padre Sérgio e do Carlos, juntamente com o doutor Fabrício, do Ministério Público do Trabalho. Através do STAC, que são o termo de ajuste de conduta. A gente conseguiu um dinheiro para a gente colocar ar-condicionado, para colocar móveis. Para a gente colocar as grades. Porque quando não tinha grade, a gente chegava aqui na segunda-feira de manhã e não tinha portas aqui. O pessoal vinha tirar as portas e levava-me embora, final de semana. Aí, através do Ministério do Trabalho e da Cáritas, conseguimos dar uma segurança maior também para nós e também para a casa. Sim, então ela é mantida através de entidades da igreja e com essa parceria da Secretaria da Ciência Social e do Ministério do Trabalho. É, as janelas estão seguras. Que Jesus te abençoe grandemente. Obrigada. Amei te conhecer. Você é uma simpatia de pessoa e parabéns pelo seu trabalho que você faz. É um trabalho social lindo, maravilhoso e muito bem-vindo, porque muitos precisam dele. Obrigada. E a gente está aqui para colaborar também. E também porque é o nosso carisma, a congregação religiosa, é trabalhar com migrantes e refugiados. Se não for aqui, vai ser em qualquer outro lugar, mas é com migrantes e refugiados. É isso aí. Gente, que Jesus abençoe vocês aí do outro lado. Obrigada por fazer a nossa companhia e acompanhar esse bate-papo com a irmã Terezinha, aqui da Casa do Migrante, em Foz do Iguaçu. Um trabalho bem interessante. Eu estava com vontade de fazer, eu estava bem curiosa. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. A nós todos. Aí vocês acompanharam essa matéria super bacana, interessante, a respeito do migrante. Era uma curiosidade meia. E aí está para vocês então. Eu vou para o comercial, volto já. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é Quero parceiro, eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto É uma delícia É uma receitinha italiana Essa receitinha é de família Então é isso que eu estarei fazendo pra vocês no dia de hoje Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto Vamos aos ingredientes Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo Vamos com uma xícara de farinha de aveia Vamos tirar de cena Vamos com o nosso açúcar demerara Uma xícara Três ovos ligeiramente batidos Meia xícara de óleo de girassol Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita Você usa ela até o fim Aqui nós temos uma noz moscada inteira Esfarelada, esfarelada grosseiramente Aqui nós temos o nosso fermento em pó Uma colher tipo sopa Aqui nós temos uma xícara de leite Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio Uma xícara de vinho e uma xícara de água Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte Então você tem que maneirar bem Duas colheres de amido de milho Duas colheres de açúcar Que vai no nosso recheio Junto com o amido, com o vinho A cobertura da nossa cuca Duas colheres de amido de milho Cem gramas de coco ralado Duas colheres de açúcar que vai na cobertura também Uma colher de margarina sem sal Vamos começar a fazer a nossa cuca então com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos Meia xícara de óleo Vamos colocar uma xícara de açúcar Uma xícara de aveia Uma xícara de açúcar Então aqui está a nossa nos moscada Vamos triturar esse aqui E daí já vamos colocando outros ingredientes Vai colocando o leite aos poucos E a farinha de creme Vamos lá do leite aos poucos E aí E aí Vamos lá. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Então, eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena. Uma xícara de água. Uma xícara de vinho tinto. E o açúcar. Ok? Então, aqui você mexe. Para começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Assim, nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos. Ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio. E depois, nós colocamos a massa. E vou... Você faz assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é a receita da minha mãe, Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que... Cozinha. Mora sozinha. Cozinha para ela. Faz tudo. É uma benção. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Estereliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque deixar branquinho, porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca, super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho. Porque amo vinho, viu? Hum! Hum! Tudo crocante em volta. Bom demais! Hum! Essa é a nossa culinária. Do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube. Curtir o nosso trabalho. Inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamir, vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. Eu vou ficando por aqui com o programa da Tamir no dia de hoje. Eu volto a qualquer momento com vocês com mais uma retrospectiva. Beijos, abraços e até lá! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma